Se você tem uma esmerilhadeira, você precisa aprender a fazer isso agora. Você vai no fogão da sua casa e passa um cano de 3 quartos por cima. Aí depois que tá mole, pode desligar o fogão. E aí você vem com seu celular e aperta assim, ó. Dá uma olhada. Isso daqui, ó, resolve o problema de muita gente aí que tá com problema com a esmerilhadeira. Aí agora, eu vou fazer um furo, mais ou menos aqui, ó. Eu coloco esse parafuso aqui, venho com a esmerilhadeira. Se você tem uma esmerilhadeira e não tem isso daqui, cara, você tá trabalhando errado. Olha aí, ó, passa só um pouquinho. E aí eu venho aqui na esmerilhadeira, vou colocar assim do lado e eu vou ver onde eu vou colocar o outro. Pronto, mas não é só isso aqui não. Eu vou te mostrar um negócio aqui atrás agora. E aí eu vou fazer um furo aqui no meio, ó. Bem no meio desse cap. Tudo peça de 3 quartos pra fazer isso aqui, ó. Aí. Vou dar uma reabrida aqui no furo. E aí eu peguei um parafuso. Posso apertar aqui, ó. Coloco de volta. E olha só o que a gente acabou de fazer. Essa daqui é uma ferramenta muito útil. Eu vou colocar aqui atrás, ó. E tem um parafusinho. Eu enrosco ela aqui. Agora eu consigo cortar o que eu quiser aqui, ó. E ter firmeza. Mas não é só isso não, cara. Dá uma olhada só. Eu tiro ela daqui. Muito prático. É só eu apoiar o parafuso ali dentro daqueles furinhos. E aí eu faço assim, ó. Que eu consigo afrouxar sem nenhum problema. Se você perdeu sua chave, ó. Às vezes sua esmerilhadeira tem a furação diferente. Você não acha pra comprar. Você consegue fazer usando isso aqui, ó. Olha só como é que é simples, cara. E aí, gostou da ferramenta? Tem dicas dessa daqui todo dia por aqui. Te vejo no próximo.